A chance do Brasil perder essa Copa América pro Peru é zero. Podem me cobrar. Nilson César. É pra editar isso aí, ó. Edita aí, ó. A chance do Brasil perder essa Copa América pro Peru é zero. O Nilson Lito lá do Uruguai falou assim, ó. A chance de um passar pelo Peru é zero. Aí depois o Nilson Lito lá do Chile falou uma coisa, ó. Perder essa semifinal pro Peru, a chance é zero. Não, mas a chance é zero. Não vai perder nenhum. Eu também, eu tô brincando, mas eu concordo. O Brasil tem, sabe, eu não gosto de falar, de usar essa expressão no futebol, mas o Brasil tem obrigação de ganhar. Claro que tem. Se você vai pra um final contra a Argentina, pode perder, pode ganhar. Quando jogou a Argentina e a Venezuela, eu tenho obrigação. Eu ouvi muita gente falando aqui, ah, não tem favorito. Falei, meu Deus do céu. Contra quem? Aí eu falei, a chance da Venezuela eliminar a Argentina é zero. E o que que deu? É zero. Não tem jeito, quando joga um grandão desse porte, né? A Argentina vai ser eliminada pela Venezuela? Não vai. É, disseram isso. A Argentina pode ser eliminada pela França, pela Alemanha, pelo Brasil, pela Itália. Grandão eliminar grandão. Mas perdeu pra Bélgica que em tese não tem a camisa na última Copa do Mundo. É, perdeu, né? Mas aberrações acontecem. Mas isso é uma exceção. Aberrações podem ocorrer no futebol. O Brasil perdeu pra Bélgica. Não, mas tem duas coisas. Tem história e tem geração, seleção de momento. A Bélgica, nessa última Copa do Mundo, era forte. Não tem surpresa, não foi surpresa nenhuma. Tem a Bélgica. Tem a Bélgica. Tem o intervalo, né? Aí outra coisa. Ganhar essa Copa América, o Brasil, e não ganhar o Neymar, é tão lindo. Ah, pros caras tem o sabor. Quer dizer, é tão lindo, é uma coisa tão especial pro grupo. Vai ganhar o grupo sem precisar do velho Neymar, né? O Neymar não será campeão. Atenção, o Neymar nunca foi e não é campeão da Copa América se o Brasil ganhar, hein? Não é campeão. Mas bem, capacidade é uma medalha pra ele. Vamos dar uma medalha pra ele. Mas não entra no Wikipédia lá. Não me venha dar medalha pra Neymar porque o campeão é o Willian. O Willian é campeão que foi chamado no lugar do Neymar e escrito. Vamos arrumar mais uma medalha. Não, não me venha dar... Porque o Neymar não será campeão da Copa América, não. Claro que não. Claro que não. Como o Messi nunca ganhou a Copa América. Não, mas só falta ele terminar o ciclo dele sem vencer um título na seleção. E é bem possível isso. Só me falta os caras inventarem de dar o título de Copa América pro Neymar. Não. A seleção brasileira se ganhar e deve ganhar, será campeão. O Neymar não é campeão da Copa América. Vai ganhar uma medalha, talvez, mas não vai ser considerado campeão da Copa América. Não tem nem que descer pro pódio. Não tem nem que nada. Não me venha que ele... Papagaio de pirata não, Neymar. Vai pular lá no pódio. Vai estar lá, tem certeza. Não me faz essa várzea. Porque o Neymar não é campeão da Copa América. Se ganhar, é a seleção brasileira que ganhou. Já foi lá, abraçou os caras. Fica na tua agora, Neymar. Tem nada a ver, porque o Neymar não será campeão da Copa América, não. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.